Bom dia, hoje é sábado 24 de setembro de 2022. Vamos para a nossa meditação lado a lado com Jesus. Espírito Santo sem limites. O nosso texto de hoje se encontra no livro de Joel, no capítulo 2, versos 28 e 29, que nos diz E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Hoje quero te apresentar uma pessoa, uma pessoa muito importante em nossa vida, o Espírito Santo. Ao contrário do que muitos pensam, ele não é uma energia, uma força, uma nuvem, é uma pessoa. E Jesus, ao se despedir dos discípulos, prometeu a eles que enviaria o outro Consolador, o Ajudador, o Paracletos, para que pudesse estar ao lado deles durante a sua jornada como cristãos. O Espírito Santo tem um papel importantíssimo em nossa vida nessa terra. Para você ter uma ideia, ele é mencionado 88 vezes no Antigo Testamento e 262 vezes no Novo Testamento. A sua obra, o seu papel, é fundamental em nossa vida. A Bíblia revela que o Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele que nos convence quando estamos errados, quando precisamos voltar para os pés de Jesus. Jesus, ao terminar sua obra no Calvário, ele ligou a terra ao céu através da cruz. Ao ir para o Pai, deixa o Espírito Santo para que trabalhasse na mente de cada um de nós, nos apontando Jesus Cristo, seu sacrifício por cada um de nós. Ele que nos convence que estamos em pecado. Ele que nos leva até Jesus, nos aponta para o nosso Salvador, o único Salvador, Jesus Cristo. No texto de hoje, Joel nos dá uma grande advertência, avisando que o Espírito Santo seria derramado de maneira sobeja na vida de todos nós por ocasião do tempo do fim, próximo do retorno de Jesus a essa terra. E a maneira como o Espírito Santo chegará é de uma maneira sem limites. Sem limites de gênero, idade e posição social. Sem limites de gêneros, homens e mulheres receberão o Espírito Santo. Sem limites de idade, crianças, velhos, moças e rapazes poderão receber o Espírito Santo. E também sem limites de posição social. Pois ele deixa bem claro que até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Portanto, querido, o Espírito Santo está disponível a todos nós. Sem nenhum limite. Você que é criança, jovem, velho, idoso, homem e mulher. Deus quer que o seu Espírito venha até nós. Seja derramado de maneira profusa na vida de cada um de nós. Para que possamos estar preparados para pregar o Evangelho a todo mundo. Para recebermos o Filho de Deus que aparecerá nas nuvens do céu, muito em breve. O Espírito Santo chegará para concluirmos a obra de pregação do Evangelho a todo mundo. É com a ajuda dele que vai nos convencer da verdade e a proclamá-la a todo mundo. Você está preparado para receber o Espírito Santo? Você tem clamado pelo batismo do Espírito Santo diariamente em sua vida? Pois é ele que te capacitará para pregar o Evangelho a todo mundo. Que eu e você possamos orar todos os dias por esse batismo. Pelo batismo do Espírito Santo. Para que ele possa nos dar condições, capacidade para pregarmos o Evangelho. Que Deus te abençoe. Nesse dia, quero orar contigo. Querido Pai, obrigado porque ao enviar Jesus na cruz, ele fez o maior sacrifício de amor por todos nós. Depois ele voltou ao céu para estar ao teu lado, mas deixou o outro Consolador. Deixou o Espírito Santo para que pudesse trabalhar na vida de todos nós. Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Estamos às portas da volta de Jesus e sabemos que o Espírito Santo quer nos habilitar, nos capacitar poderosamente para pregarmos o Evangelho, para anunciarmos a todo mundo que Jesus está chegando. Que possamos ser vasos em tuas mãos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a nossa meditação de hoje. Se você gostou, é só deixar o like. Aproveite também e compartilhe com seus amigos. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.